A necessidade de um complemento ao aeroporto da Portela é evidente, o aeroporto da Portela está a caminhar para a sua lutação, não há possibilidade de construir um novo aeroporto em Lisboa no tempo mais próximo, portanto é necessário usar alternativas. E uma das alternativas é Sintra, porque não, é algo que deve ser ponderado e analisado e depois decidido. Nós não podemos passar o tempo só em análise e em estudos, daí que é importante analisar, é estudar as alternativas, Sintra é uma boa possibilidade, de uma forma inequívoca e que a decisão seja rápida. E o Pedro Pinto já se assume como um autarca de Sintra, a defender os interesses de Sintra, manifestando aqui já o seu amor a esta terra. Por isso é natural que faça esta proposta, que é uma proposta que tem grande viabilidade, mas quer ser analisada com as alternativas. Mas não tenho dúvida que é uma hipótese a considerar, e a considerar com grande peso e com grande afirmação dos Sintra.